Estou aqui no Veru Peso, maior mercado aberto da América Latina. Para mim, uma Disneylândia. Aqui se reúnem todos os produtos da Amazônia. E daqui eu vou sair para fazer uma expedição percorrendo as rotas gastronômicas do Pará. Eu ouvi dizer que as outras aqui são as melhores do mundo. Maravilha, maravilha. Sem defeito. Ah, para a gente. Então vamos provar? Bora! Que delícia! E a gente vai conhecer agora o seu bené. Um grande produtor de farinha. A minha maior riqueza que eu tenho é o meu conhecimento. Eu consegui com o meu trabalho. E na roça, nessa agricultura, focado na mandioca. Focado sempre com a farinha. A mandioca se agou. E olha esse lugar que eu estou. No meio de uma floresta cheia de pés de bacuri. Que hoje a gente busca falar da importância do bacuri. Olha, já vai cair um bacuri. É. Já viu? Queijo aqui de marajó é feito com leite de búfalo. Murra. Murra. Dessa raça, é que hoje nós fabricamos grande parte dos produtos láticos. O queijo do marajó é o único produto lático, genuinamente, paraense. Aqui é concorrente. Raspando tudo com a canela do queijo. Tchau, tchau.